Todo ano acontece aquele passeio lindo, famílias e crianças caminhando, pedalando pela cidade, com show, artistas e muita alegria. Este ano, por conta da pandemia do coronavírus, a VTV trocou o passeio pelo desafio. Desafiou você, da sua casa ou de qualquer lugar, a mostrar que é importante seguir em frente, movimentar o corpo, aliviar a cabeça e o mais importante, ajudar aqueles que precisam. Mas sabe o que foi surpreendente? Ver que a sua alegria continuou a mesma. Essa conexão que a gente tem é algo mágico. Foi lindo ver o empenho e a alegria de mais de 5 mil pessoas quando falamos em Teleton. A sua participação foi essencial para a família ACD. A você, o nosso muito obrigada e continue nessa corrente com a gente. A nossa Maratona do Bem segue em frente. Vem aí, Teleton 2020. Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na VTV nesta tarde de sábado especial, cheia de alegria e motivos para comemorar. Este é o Desafio Teleton VTV, o programa. E é por isso que nós vamos sim comemorar. São mais de 4.800 pessoas que abraçaram esta causa junto com a gente. É uma alegria sem tamanho para nós e principalmente para a família ACD. Todo o dinheiro arrecadado com as inscrições vai ser doado integralmente para a instituição. E daqui a pouco a gente vai fazer a entrega do cheque, revelar o quanto arrecadamos. Vamos conversar com os envolvidos neste lindo projeto. Há 8 anos, a VTV tomou a iniciativa como afiliada ao SBT de ajudar a causa Teleton. Dar uma força a mais à ACD. Nascia o Passeio Teleton VTV. Lu, nas cidades de Santos, Campinas, simultaneamente, milhares de pessoas se reuniram. Crianças, famílias, amigos, todos vestidos com a camisa do evento. Caminhando, pedalando, colorindo ruas e avenidas. Os anos foram passando e o nosso passeio foi se aperfeiçoando. O público contou com a presença de artistas, shows, brincadeiras e muitas atrações, principalmente para a criançada. Agora em 2020 já estávamos preparando a 8ª edição deste lindo passeio. Mas em virtude da pandemia que ainda vivemos, fomos obrigados a desistir do passeio. E aí pensamos, desistir? Jamais. E por uma causa nobre e tão bonita como esta da ACD, a VTV juntou o seu equipe e conseguiu adaptar o projeto. Sem encontros e sem aglomeração. Nasceu então o Desafio Teleton VTV. Matheus Cross vai mostrar para vocês como funcionou este novo desafio. Mostra para a gente aí, Matheus. Aqui na VTV SBT temos o passeio Teleton, que pela 8ª vez irá repassar 100% das inscrições para a instituição. Mas desta vez vai ser um pouco diferente. Devido à pandemia do novo coronavírus, tivemos que fazer algumas modificações. E o passeio se torna este ano o Desafio Teleton VTV SBT. Foram 7 edições até aqui, quase 15 mil pessoas participando. E este ano, na 8ª edição, a gente teve que adaptar para o Desafio Teleton, que é virtual. Então a pessoa faz qualquer atividade em casa, exercício, corre, dança, brinca com o filho e manda para a gente com a hashtag Desafio Teleton VTV. O desafio só é esse sucesso graças à ajuda de grandes parceiros. A FG Mais está fabricando todas as camisetas deste ano. É muito satisfatório para a nossa empresa participar deste evento. Faz toda a diferença nessa pandemia ajudar o próximo, né? E aqui da fábrica da FG Mais, que eu já garanti a minha camiseta e a minha gym bag, nós vamos até agora à capital da lingerie. Lá estão sendo confeccionadas as máscaras para este Desafio Teleton. E agora para a capital da lingerie, outro parceiro nosso do Desafio Teleton. Agora eu já estou com o kit completo, camiseta, gym bag e máscara. Pois é, a capital da lingerie é responsável pela fabricação das máscaras deste passeio. Em meio a uma pandemia, vocês ainda estão ajudando essa ação tão bacana que é ajudar as crianças da ACD fabricando as máscaras para o passeio, né? Sim, para a gente aqui da capital da lingerie, para todos nós, é um motivo de muito orgulho estar participando deste projeto. Há mais de cinco anos a capital da lingerie vem nesse projeto social, trazendo a proteção, que são as máscaras, né? Além de outro, está aí participando com o patrocínio das máscaras da capital da lingerie. Muito bacana o empenho e o envolvimento dos empresários. Assim como a gente, todos estavam curiosíssimos pelo kit, né, Vitão? Com certeza, viu, Lu? Quem não estava querendo o kit desse ano? Aquela camiseta especial, a disputada gym bag, uma máscara personalizada. E como é que você acabou de ver nessa matéria do Matheus? E para este desafio recebemos muitos vídeos. O pessoal se exercitando, a criançada brincando, teve gente que aproveitou a quarentena até para fazer um faxinão em casa. Foi surpreendente ver que mesmo em casa, quando falamos de teletom, muita gente deu um jeito de balançar o esqueleto e principalmente com muita alegria. Aliás, fiquem de olho aqui durante o nosso programa. Quem sabe o seu vídeo não vai aparecer no nosso cenário, né? Ou durante a nossa programação. Agora vocês vão conhecer aquelas pessoas que não perdem um passeio. Quem está lá todo ano, fechadão com a gente e nunca ficou de fora desse nosso desafio. Dia 31 de outubro é o desafio Teleton, na sua oitava edição, o passeio que virou desafio devido à pandemia do novo coronavírus. E nós viemos até o conjunto do BNH em Santos, bem tradicional, contar a história da dona Teodora e da dona Neide, que participam de todas as edições. Com 89 anos, bastante emocionante participar. A senhora gosta de caminhar, tem todos os kits. E esse ano vai fazer o bem. Vou fazer o bem. Vou fazer o bem. Eu gosto de fazer o bem. Dona Neide também sempre reúne a mulherada todos os anos para participar. Convido todo mundo. Faça mensagem, tá? Para se inscrever. Que também ajuda na doação também, né? Quanto mais a gente faz, melhor para nós também, né? A gente se sente bem. 39 anos, gosta de caminhar mais que eu, que eu já fiquei sabendo. Ah, eu gosto. Nós caminhamos juntos já faz tempo. É. Eu gosto muito de andar. Hoje eu vim até Itatiba conversar com mais uma participante do nosso desafio. Ela que já está aqui nos treinos, né, Denise? Sim. Como que está sendo para você participar do desafio nesse ano? Está sendo para mim uma novidade. Apesar de ser o dia do meu aniversário, dia 31 de outubro, quero acordar de manhã, vestir minha camiseta do Teleton, minha máscara, e fazer uma bela caminhada para comemorar esse dia. E quem sabe no próximo eu vou estar lá caminhando junto com vocês lá da CD. Pois é, Denise está animada e eu quero saber de vocês aí no estúdio. Como que está a animação, a preparação? Já estão prontos para o desafio? Carolina, eu fiz a minha parte. Inclusive, eu mandei o meu treino aqui para o pessoal das redes sociais. Agora, o Vitão, não se adiantou não. Como você não mandou seu vídeo, Vitão, vai ter que mostrar serviço, fazer sua atividade física aqui no palco. Se você está falando, Lomolê, das que mais de 4.800 pessoas entraram nessa, quem sou eu para ficar de fora? Espera aí, comigo é bater ou não é avô? Dá licença, eu estou indo. Não corre não, volta aqui. Opa, pera, pera. Volta. Eu já estava fazendo meu desafio. Não, tá bom, contou aí o teu desafio, mas assim, eu vou ter que falar que o meu treino de boxe valeu um pouquinho mais que essa corridinha. Mas, ok, contabilizei aqui, você participou. Sabe quem fez mais ou tão bem como nós dois juntos? Essa galera aí, quer ver? Vem ver comigo. Agora eu vou chamar aqui, Vitão, a Adriana Magalhães, gerente de Relações Institucionais da ACD. Seja bem-vinda aqui ao estúdio da VTV, Adriana. Seja bem-vinda a esse programa especial do Desafio Teleton. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, é o oitavo ano, né? Agora, a gente fez um grande esforço para esse ano, nesse momento de pandemia, estar junto da ACD novamente. Exatamente. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo esse trabalho lindo que vocês realizam há tantos anos. Sim, com certeza. Bem, esse é o oitavo ano de parceria com a VTV. E a pandemia, na verdade, nos surpreendeu no resultado, porque é um evento que era realizado localmente, aqui na Baixa da Santista, na região de Campinas. Esse ano a gente pôde, na verdade, trazer pessoas de todo o Brasil para essa mobilização junto com a VTV. Idris, você sabe que a nossa corrente é muito grande, muito forte. Vamos chamar algumas dessas pessoas que fazem os elos dessa corrente. Fredson, aqui da Obra Max, conosco, gerente de comunicação, também para bater um papo especial. Fred, muito obrigado. Eu vou pedir para você ficar do lado da Adri ali para bater um papo com a gente. E dizer que, assim, aproveitando, acho que o Desafio Teleton é uma construção muito solidificada. A cada ano ela foi ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais pessoas que vierem, então, junto com a gente. E aí vão perpetuar, provavelmente, junto conosco nessa solidariedade. Com certeza, Vitor. Em falar de construção, a gente entende um pouco. E estar junto com a VTV nesse momento tão especial, com essa causa tão nobre, nos deixa muito satisfeitos, como empresa que é recém-chegada no litoral. E acho que é uma forma de retribuir a Baixada por todo esse acolhimento que nós tivemos. É claro que a gente agradece a participação de cada parceiro, porque, certamente, sem essa ajuda, a gente não conseguiria fazer esse evento tão grandioso. Por isso que eu peço também para participar com a gente agora o doutor Carlos, né? Que é CEO do Laboratório Célula Mater, que está sempre presente nas nossas ações. Obrigado. O laboratório que cuida tão bem da nossa saúde. É isso aí, estamos aí presentes. Importante para fazer parte dessa corrente do bem, né, doutor Carlos? Para nós é um prazer, é o terceiro ano, que vem o quarto, quinto. Parabéns pela AACD, pela seriedade que vocês têm. Conte conosco. E Vitão, que vem a quarta, quinta, sexta, conte comigo, com certeza. Parabéns à VTV também pela ação. Bom, e a gente tem que chamar também mais patrocinadores, mais pessoas que estão conosco. Eu vou chamar o Bruno Mello, gerente da loja Drogazil. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco. E agradecer, porque vocês foram fundamentais nesse apoio da distribuição do kit. As pessoas vão, retiram seus kits e, claro, conseguem transformar toda essa solidariedade em vídeo, em foto. Conseguem explanar tudo aquilo que estão sentindo. Que gostoso. Fico muito feliz de estar representando de uma maneira tão forte, num evento tão nobre que é o Teleton e a AACD. Nós já temos essa parte de solidariedade junto com a AACD, que é o Troco Solidário. E pra gente tudo é novo. Tudo é novo. Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar das pessoas e ainda ajudar o próximo, isso pra gente é bastante gratificante. A gente vai chamar o Marcos Monsur, diretor executivo da VTV SBT, que encabeça esse projeto, que acreditou, que colocou a alma, coração dentro dele. Marcos, são oito anos aí de dedicação total, alma, coração, envolvendo todos nós aqui da AACD, né? Especialmente a gente compra esse desafio como um desafio, acho que de especialidade pra cada um. De uma forma que, assim, numérico esforços em querer fazer, em querer entregar. E o resultado dessa vez, acho que foi o mais especial possível. É, é um sentimento de gratidão, não só de minha parte, mas de todos os nossos colaboradores. Como você mesmo falou, Vitor, são todas as famílias aqui que nos atendem, que a gente está junto. São mais de oito anos arrecadando aí essa parceria com a AACD. Foram mais de 350 mil reais, doutor Carlos, nesses anos, que não só a Baixada Santista, nossa região de Campinas, nos ajudou a chegar nessa meta. E esse ano fizemos diferente, né? O desafio Teleton, a gente conseguiu mobilizar de uma maneira virtual todas as pessoas que fizeram a sua inscrição. Aí com a parceria da Drogazil, da Obra Max, da Santos Brasil, que é nosso grande apoiador aí desde o primeiro ano. Entre outros parceiros que estão conosco, como a capital da Langerie também. Então quero deixar aqui um abraço pra todo mundo que fez parte desse evento. E a gente está aqui num momento muito feliz, que é o momento dessa entrega desse cheque, com todas as doações, que vocês aí, nossos telespectadores, fizeram a sua inscrição. E a gente está aqui, nesse momento, entregando esse cheque pra Adriana, representando a AACD. Foi surpreendente o resultado desse ano, diante de todo esse momento que o mundo está vivendo, de pandemia, das pessoas ficarem mais em casa, às vezes passarem até por uma situação mais difícil financeiramente. Surpreendeu, Marcos? Foi muito surpreendente, porque foi um ano muito atípico, né? Por conta da pandemia. Realmente o evento, ele tinha o foco de mobilização dentro de um evento, que era um passeio, né? Um evento social, onde a gente juntava todas as famílias aqui em Santos, na cidade de Campinas, com show, com a participação do artístico do SBT. Então tinha uma presença muito forte do evento local. Então a gente, com a nossa equipe, super competente, transformou esse evento num desafio virtual. E hoje a gente está mobilizando grande parte aí dessas pessoas pelas redes sociais, né? Então, quero aqui aparabenizar novamente todo mundo que se envolve. E tenho certeza que a AACD e o Teleton fazem um excelente trabalho. Hoje estamos aqui ao lado de grandes parceiros. Mas mesmo aqueles que não puderam vir, de alguma forma, se disponibilizaram a mandar um vídeo pra gente pra falar da grandiosidade e da importância de participar do desafio Teleton VTV. Pra gente é um motivo de muito orgulho, muita alegria e também um momento de gratidão, né? Agradecer a todos os colaboradores, aos fabricantes, os parceiros. Gratidão a todas as pessoas que a gente fez um apelo aqui também. A todas as colaboradoras, revendedoras que participaram desse projeto lindo. Nós apoiamos esse importante programa Teleton, que é um programa de apoio à AACD nacional. Dentro dos pilares da Santos Brasil, nós temos ética, transparência, inovação, diversidade. Dentro dos pilares da diversidade, esse ano é um ano que nós discutimos muito a inclusão e nós apoiamos muito o programa Teleton em virtude de isso. Tá chegando a hora, né? Agora suspense, estão aqui a galera com o Marcos, todo mundo com a mão no cheque, mandando energia positiva. A gente daqui, imagina, chegou na hora de revelar. Vamos embora, Marcos? Vamos lá, vamos revelar esse cheque aí. Então, peraí, podemos fazer um suspense legal? Pode. A galera de casa gosta? Então, aqui, todo mundo com a mão. Dri, você, o pessoal da AACD, uma energia positiva. Vou fazer 3, 2, 1 e o Marcos manda virar o cheque. 3, 2, 1. Aê! Aê! 102.400 reais direto para ajudar quem tanto precisa, né, Marcos? É isso aí. Conseguimos bater a nossa meta. Foi uma meta muito difícil, ambiciosa. E a gente tem certeza que, sem a colaboração aqui dos nossos amigos patrocinadores, sem você aí de casa, fazendo a sua inscrição, a gente não iria conseguir chegar nesse valor e, logicamente, que ajudar tantas crianças atendidas pela AACD. Muito obrigada. Dri, como é que você se sente agora, nesse momento, essa arrecadação tão surpreendente, nesse momento tão difícil que a gente sabe que é AACD. ficou por um período fechada, passou por momentos de perda de doação por tudo que o país está vivendo. Qual é esse sentimento? Uma doação tão expressiva, né? Me sinto super feliz. E essa doação sempre cresce, né, Marcos? Que bom. Todos os anos ela sempre cresce. A gente só pode agradecer. Agradecer a BTV, agradecer aos patrocinadores e apoiadores, agradecer aos 4.800 inscritos que estão ali se motivando, se desafiando, enviando seus vídeos, né, com a participação deles, mostrando pra gente como eles também apoiam o Teleton. Espalhem amor. E não parou por aqui, não. Não vamos parar por aqui espalhando amor e não com o nosso programa Desafio Teleton VTV. Vamos encerrar com a imagem do cheque. Desafio Teleton VTV é um programa especial e cheio de amor. Quero te mostrar o trabalho incrível que o pessoal da AACD realiza. Aliás, por trás de muitos sonhos, milagres, há uma turma trabalhando com muito amor, confeccionando materiais personalizados de forma praticamente artesanal. Marco Pagetti vai contar pra gente essa linda oficina do bem. Hoje, nossa equipe está aqui na oficina ortopédica da AACD, em São Paulo, pra mostrar um pouquinho de como funciona todo esse cenário mágico que transforma a vida dos pacientes. Ao todo, são mais de 60 mil itens produzidos todos os anos, entre próteses, órteses, cadeiras de rodas especializadas e tudo personalizado, feito de forma artesanal. Inclusive, um dos que produz tudo isso é o Rafael, que está trabalhando aqui. Rafael, como é que é produzir aí tanta coisa que transforma a vida dos pacientes? Para nós é muito prazeroso, né? Acho que nós ficamos felizes tanto quanto eles, quando recebem uma prótese, né? As mãos em cada detalhe não param. Tudo é medido milimetricamente e identificado, um a um. Tem que ser perfeito. Os moldes começam nessas baias, que abrigam histórias de superação como a do Bruno. Brunão, conta pra mim um negócio. O que você acha que dá AACD quando você vem pra cá? Bom. O que você costuma fazer? Ah, eu vou na terapia. Vai na terapia? E você brinca muito lá? Como é que é? É, brinco muito. Como é que foi quando o Bruno nasceu? Quando você recebeu o diagnóstico? Conta pra gente. Eu só descobri que o Bruno tinha mielo meningonceli quando ele nasceu. E o médico logo já chamou a gente e já deu o diagnóstico dele. Então, pra mim foi um baque, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. E até então, meu mundo desabou, né? Eu consegui entender a deficiência dele, conseguir conhecer o meu filho e que ele tem as limitações dele sim, mas que ele não vai deixar de ser uma pessoa normal, nunca. Eu sempre dei o teu sorriso em mim. E foi assim. Eu abri meu coração só pra poder te repartir. Um amor na forma que você sabe. A vida tem todas as cores. Os sonhos têm tantos sabores. E todas as poesias que eu fiz pra você. Sabe? Seguir teu passo, me deixar tranquilo. Você faz parte do meu paraíso. Sonhar a ser só mais curtida. Davi Campolongo, né, Lu? Aliás, ele sempre fez parte dessa nossa alegria, nossa corrente de solidariedade, né? Davi, seja muito bem-vindo nesse programa especial que a gente tá fazendo do Desafio Teleton. Você sempre participa do Teleton, né, Davi? Sim, três anos consecutivos participando desse projeto maravilhoso. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Vitão? Olá, telespectadores. Muito feliz de estar aqui com vocês. E agora, esse ano, você também, embaixador do Desafio. Aceitou esse desafio, divulgou bastante a nossa campanha. Como é que é pra você participar? Muito feliz, né? O Teleton, ele é um projeto que ele define bem as palavras solidariedade e esperança, né? Os meus pais sempre dizem que não há nada mais importante na vida do que ajudar o nosso próximo. E o Teleton é exatamente isso. Quero parabenizar também o Teleton, a VTV e a ACD por mais um projeto maravilhoso. Agora, hoje nós estamos falando do Desafio Teleton, mas no próximo sábado o SBT vai promover a transmissão do Teleton. Claro, esse ano de uma forma toda diferente, mas as pessoas podem continuar ajudando, né? Com certeza, com certeza. O Teleton é um projeto maravilhoso, onde todos nós temos que contribuir. E como é que a gente faz pra continuar contribuindo com essa causa? Vamos relembrar o pessoal de casa? É isso aí. Se você quiser doar R$ 5,00, ligue 0500-12345-05. Como é que a gente faz pra doar R$ 40,00? 0500-12345-40. Isso aí. Se você quiser doar mais, é só entrar no site teleton.org.br e fazer sua contribuição. Então, fica com a gente aqui, Davi. Fica com a gente, Lu. A gente tem uma reportagem especial que vai contar como é que será essa edição especial do Teleton. O programa vai ser um pouco diferente, né? Mas o objetivo, tenho certeza, e o amor continua o mesmo. As novidades foram apresentadas numa coletiva online. No dia 7 de novembro, duplas de apresentadores vão se revezar no palco, mantendo o distanciamento social. Daniel e Eliana, os padrinhos da campanha. Maís e Celso Portioli, padrinhos digitais, já estão confirmados. O programa terá participação virtual de artistas e convidados. A maratona de solidariedade ao vivo será mais curta, mas a campanha terá mais tempo para receber as contribuições. Pela primeira vez, o canal de doação 0500 vai ficar disponível por quatro meses e não apenas por 30 dias, como nas edições anteriores. A partir de hoje, até 31 de dezembro, dá para colaborar. Ele é muito mais prático fazer a doação. Nós teremos 120 dias a disponibilidade de usar o telefone 0500 para fazer as doações, então eu acho que cinco reais todo mundo consegue fazer uma doação. A arrecadação anual feita durante o Teleton proporciona, em média, 120 mil atendimentos por ano nas nove unidades da instituição espalhadas pelo Brasil e que ajudam pacientes como Dudu e a Mariana, a família símbolo da campanha deste ano. Desde 2013, Dudu frequenta a instituição. Ele tem uma má formação congênita na coluna vertebral e a Mari sempre esteve na ACD com ele. Em 2018, essa mãe que conhecia toda a estrutura e os processos de reabilitação também virou paciente da ACD. Ela teve uma perforação intestinal seguida por uma infecção generalizada. Precisou amputar as duas pernas e os dedos das mãos. Um ano depois, com o acompanhamento na ACD, já estava assim. A gente, como deficiente, a gente passa por quarentenas muitas vezes na nossa vida, né? Seja por pós-operatório, seja por conta das barreiras arquitetônicas que a gente encontra. Agora a gente vai pedir para o Davi tocar mais uma para a gente encerrar, né, Lu? É claro, né? A gente agradece, Davi, você sempre parceiro, sempre disposto a participar de todas as nossas campanhas, sempre a participar aqui com a gente, né, no estúdio da VTV. Para encerrar, vamos tocar mais um pouquinho? Com certeza, muito obrigado pelo convite mais uma vez do VTV, o Teleton. Muito feliz em participar dessa causa maravilhosa. Me siga lá nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Davi Campolongo. É isso aí, vamos encerrar com música. Davi Campolongo, nosso embaixador do desafio Teleton VTV. E essa música aqui, ela se chama O que nos move é o amor, ela fala exatamente o propósito do Teleton. Vocês vão ver. O que nos move é o amor Respeito, viver em paz E tá disposto sempre a servir Pra ser servido Lembrando sempre que a gentileza Gera gentileza Enfim, é importante saber O que nos move é o amor Tudo está em nossas mãos Basta nos dispor a ver Nas pequenas coisas Estão grandes riquezas Mas é importante entender que a energia e a vibração Tem que ser positivas pra gerar a união E quando se percebe o valor que isso tem Tudo fica mais claro, nosso amor cresce também Melhor estar somando a ideia É se juntar Ficar na solidão Não tá com nada, bora lá Deixe o coração sempre aberto pra saber O tempo passa rápido Pode crer o que nos move é o amor Respeito, viver em paz E tá disposto sempre a servir Pra ser servido Lembrando sempre que a gentileza Gera gentileza E fim, é importante saber O que nos move é o amor Patrocínio Santos Brasil Engeluz Laboratório Célula Mater Presente no momento que você mais precisa Sabesp Água sabendo usar não vai faltar Capital da Langerie Você vai amar revender Obra Max O primeiro atacado de construção aberto a todos Apoio Unimed Campinas Terra Com Instituição beneficiada AACD Realização VTV SBT